Olá, nessa aula nós vamos falar sobre as etapas da classificação de materiais. Vamos lá? Aqui nós temos um quadro com todas as etapas da classificação de materiais. Nós vamos ver cada uma dessas etapas ao longo dessa aula separadamente. Então aqui nós temos a catalogação, a simplificação, a especificação, a normalização, padronização e a codificação. Então além dos atributos de classificação que a gente viu lá na aula passada, que só para a gente relembrar aqui, os atributos são abrangência, flexibilidade e também a praticidade. Lembrando que esses três atributos, eles precisam estar em conjunto no momento da classificação de materiais, tá bom? Eles não podem aparecer isoladamente ou na hora da classificação a gente ter apenas um desses atributos, tá? Então eles precisam estar em conjunto na hora da classificação. Então além desses atributos, a gente vai ter também essas etapas aqui que precisam ser seguidas no momento da classificação de materiais. Só que essas etapas, elas não são taxativas, tá pessoal? Pode acontecer de apenas algumas delas serem necessárias para a classificação de determinados materiais. Isso vai depender muito do tipo de material. Dependendo do tipo, todas as etapas vão ser realizadas, né? O material vai passar por todas essas etapas ou então ele vai passar por cada, por algumas delas apenas, tá? Vai depender, como nós já falamos, do tipo de material. Como são etapas, a gente vê que se trata de um processo, né? Temos aqui setinhas indicando o processo, né? Que segue aqui todo um procedimento até esse material ser classificado, finalizar a classificação dele. Então a gente vai, a partir de agora, olhar cada uma dessas etapas. Aqui a gente tem a catalogação. E o que que é catalogar? A gente tem várias definições e todas elas falam em arrolamento. Isso é uma expressão aí que pode aparecer na prova de vocês. E o que que é arrolar? Nada mais é do que listar. Então a catalogação é você fazer uma lista de todos os itens de material existentes na organização, na empresa. Então chega lá no estoque e vai fazer o que a gente chama de inventário. Então a catalogação nada mais é do que fazer a listagem de todos os itens que estão em estoque. Ou podemos dizer também que é realizar o inventário. Feito esse inventário, e aí a gente vai considerar que o material vai passar por todas as etapas. Então a gente faz essa catalogação, essa listagem de todos os itens do estoque, e a gente vai passar para a etapa da simplificação. Como o próprio nome diz, simplificar é você pegar os itens e reduzir a diversidade desses itens. Então aqui, redução da diversidade dos itens. A simplificação, ela vai eliminar ao máximo a duplicidade. Porque o que que pode acontecer no estoque? A gente ter dois ou mais itens que são empregados para a mesma finalidade. E eles estarem classificados de forma diferente. Então a simplificação é isso. É evitar, eliminar a duplicidade e reduzir essa diversidade de itens para quando um determinado material for necessitado, ele for solicitado por alguma área da empresa, seja fácil encontrar esse material. E a pessoa que foi ali solicitar o material, ela não fique perdida entre dois ou mais materiais que podem ser utilizados para a mesma finalidade. Então podem existir sim esses dois ou mais materiais para o mesmo fim, mas eles vão estar classificados de uma única forma. E isso vai facilitar ali encontrar aquele material e também vai evitar que materiais fiquem obsoletos, fiquem jogados no canto do estoque sem utilização, sendo que eles poderiam ser utilizados se estivessem classificados dentro de uma mesma categoria, digamos assim. Então seguindo aqui no nosso processo de classificação de materiais, a gente vem para a terceira etapa, que é a etapa da especificação. Essa etapa especificação, ela também é conhecida como identificação. Ela pode vir com esse nome também nas provas. Então a etapa da especificação ou é da identificação é a descrição detalhada do material. Então é detalhar o material. Possibilitando então uma individualização desse material por meio de uma linguagem que seja familiar. Então o que é essa descrição detalhada? A gente pode dar um exemplo. A gente pode detalhar o material descrevendo o tamanho, o peso desse material, para que ele serve, para que serve. Isso é você especificar um material. É você trazer ele para uma linguagem mais familiar, ajudando então a identificação desse material dentro do sistema de materiais ali daquela empresa. Feita a especificação, a gente vai vir aqui para a etapa da normalização ou também vocês podem encontrar com o nome de normatização. E o que é feito nessa etapa aqui? Nessa etapa existe o estabelecimento das chamadas normas técnicas. Normas técnicas é para esses itens de material. Seja para o uso deles ou para a aplicação, também é outra palavra que pode aparecer quando se fala de normas técnicas. E essas normas técnicas, elas vão garantir a segurança no uso desses materiais. Um exemplo que a gente tem aqui de normatização são as bulas de remédio. As bulas de remédio, elas vão trazer o quê? Elas vão trazer a composição química daquele remédio, as reações adversas àquele remédio e vai também trazer o que a gente chama de posologia, que é a forma de uso, como que aquela pessoa deve utilizar aquele remédio. Então, uma bula de remédio é uma norma técnica. Ela é elaborada aqui no momento da normalização ou da normatização daquele material. No Brasil, a gente tem dois órgãos conhecidos aí de normalização. Então, aqui no Brasil, a gente vai ter a ABNT e a gente vai trazer também aqui um outro órgão que é o Inmetro. Internacionalmente, a gente vai ter a ISO e nós temos uma aula específica lá em administração geral e pública sobre as normas ISO, o que elas são, para que elas servem. Está lá dentro do estudo de gestão da qualidade. Então, mas aqui para o nosso estudo de administração de recursos materiais, cabe só a gente saber que as normas ISO são normas internacionais, normas técnicas e que ISO aqui significa Organização Internacional de Normalização. Outra norma de âmbito internacional é a IAC, que é a Comissão Internacional de Eletrotecnia. Eletrotecnica Eletrotecnica. Então, aqui são alguns exemplos de normalização que nós temos para a classificação de materiais. No Brasil, a BNT e o Inmetro ditam essas normas e internacionalmente a ISO e a IEC. Continuando aqui no nosso fluxo de classificação de materiais, a gente tem outra etapa que é a etapa da padronização, que como o próprio nome diz, é o momento de uniformizar, padronizar, uniformização do emprego, do uso dos materiais e também do tipo de material. Qual é a vantagem de realizar a padronização dos materiais? Vai facilitar o controle, então evita a compra de itens novos, então você tem um controle melhor do seu estoque, vai facilitar a armazenagem, porque você vai ter aquilo tudo padronizado por tamanho, por peso, por utilidade, pelo emprego, pelo tipo de material, vai permitir que esse material seja comprado em grandes lotes e quando nós compramos em grandes lotes a gente tem um poder de barganha de negociação maior em relação a preço e também vai permitir o intercâmbio de materiais sobressalentes quando a gente tem essa padronização. E por último a gente vai ter aqui a etapa da codificação, após a padronização vem a codificação e a codificação nada mais é do que estabelecer um código que represente as características daquele item. Então sempre que eu for procurar por exemplo uma caneta esferográfica lá no sistema de materiais da minha empresa em vez de eu procurar pelo nome caneta esferográfica eu já posso lá procurar por um código XYZ que foi criado lá para aquele sistema especificamente. Essa codificação ela é normalmente criada por códigos alfabéticos ou seja que são compostos só por letras alfanuméricos que a gente vai ter uma combinação de letras e números ou então por código decimal. E aí vai de cada necessidade de cada empresa usar o sistema de codificação que ela achar mais interessante e que atender as necessidades dela. E o sistema de codificação ele pode ter aí algumas características ele pode ser expansivo que é permitir a inserção ali de novos itens então novos itens poderão ser sempre introduzidos nesse sistema então expansivo é porque ele cabe né sempre vai caber mais ele pode ser ampliado o sistema também ele precisa apresentar um certo nível de precisão ou seja um código para cada material então eu preciso ter confiança nessa informação que esse sistema está me dando então por isso a precisão cada material apenas um código né senão eu acabo fazendo confusão ali dentro do sistema ele tem que ser conciso que é ter o mínimo possível de dígitos né então ele tem que ser algo mais enxuto ele tem que ser conveniente que é ser de fácil compreensão e aplicação e ele tem que ser simples também e essa simplicidade é relacionada a utilização a utilização ela tem que ser fácil para qualquer pessoa na empresa que vá acessar esse sistema e aí é apenas uma uma dica para vocês lá na nossa parte teórica relacionada a esse assunto da etapa de classificação de materiais a gente vai ter alguns exemplos desses dessa codificação desses tipos de codificação vamos ter exemplos de codificação alfabética que é aquela codificação só com letras exemplos de codificação alfanumérico que é a combinação de letras e números e também exemplos de codificação decimal tá então a gente sugere aí que vocês acessem o nosso material teórico para ver essa complementação dessa nossa videoaula tá bom então voltando aqui a gente vai fazer alguns exercícios agora relacionado as etapas da classificação de materiais vamos ver aqui um primeiro exercício aí de 2023 um exercício de múltipla escolha que diz o seguinte que no processo de almoxarifado ou seja onde estão guardados lá os materiais nós vamos ter diferentes etapas de classificação então o material ele chega lá no almoxarifado e ele vai sofrer esse processo de classificação e ele vai passar por etapas podem ser aquelas seis etapas que a gente acabou de ver ou dependendo do tipo de material ele vai passar apenas por algumas etapas dessas somente e aí a questão pede para a gente numerar a segunda coluna de acordo com a primeira em relação aos conceitos das diferentes etapas da classificação então vamos ver aqui aqui diz que é a redução da diversidade de itens de material de materiais em estoque que se destinam a um fim idêntico então qual é a etapa que vai corresponder a essa redução de diversidade de itens que estão lá dentro daquele estoque aqui a gente vai ter a etapa da simplificação simplificação é aqui o número 2 então essa redução de diversidade simplificação número 2 vamos aqui para o segundo para identificar qual é a etapa atribuição de uma série de números e ou letras a cada item de material de forma que essa informação represente as características do item então aqui a gente está diante da chamada codificação número 6 codificar é você atribuir uma série de números e ou letras é você criar um código para aquele item para cada item de material terceiro diz que é o arrolamento de todos os itens de materiais existentes em estoque permitindo uma ideia geral do conjunto permitindo a gente identificar o inventário lembrando que arrolar é listar a etapa que faz isso é a etapa número 1 a etapa da catalogação então aqui nós temos o número 1 o quarto diz que é a descrição minuciosa do material possibilitando sua individualização em uma linguagem familiar ao mercado e aqui é a especificação ou identificação número 3 o próximo estabelecimento de normas técnicas para os itens de material em si ou para o seu emprego com segurança aqui a gente está falando de normatização ou normalização número 4 e por último uniformização do emprego do tipo de material uniformizar quer dizer padronizar padronização número 5 então a gente vai ver aqui dentre as alternativas aquela que corresponde à sequência que a gente encontrou aqui no quadro número 2 número 6 número 1 3 4 e 5 e essa sequência está representada aqui na letra C então a nossa resposta é letra C tá bom então vocês veem aqui que é uma questão fácil pode assustar aí num primeiro momento né porque é muita informação mas a gente lendo com calma a gente consegue responder facilmente até bem porque os conceitos das etapas são muito parecidos com o nome né então facilita muito a vida da gente na hora de resolver a questão vamos para a próxima uma questão de 2023 de certo e errado da Quadrix diz o seguinte que com base nas noções da administração de recursos materiais julgue o item e diz que na diminuta jornada que atravessam dentro das empresas os materiais passam por uma sequência de etapas ok até que finalmente cheguem ao seu resultado final e esse resultado final é o produto acabado é aquele produto que vai para venda que vai para o mercado então o que que essa essa afirmativa esse item está dizendo para a gente está certo ou está errado e a gente pega o erro da questão nessa palavra que diminuta tá segundo chave nato os materiais eles passam por uma longa jornada que através que eles vão atravessando dentro das empresas né então assim o processo de produção ele numa visualização e uma comparação a outros processos ele pode ser até mais curto mas segundo chave nato é uma longa jornada né e vai passar por uma sequência de etapas por uma sequência de equipamentos até chegar é a fase final que é o produto acabado então essas etapas e esse processo eles podem é em alguns momentos ali serem mais reduzidos mas são processos complexos tá então não é na diminuta jornada é na longa jornada tá então a questão aqui ela está errada e aí pessoal só uma pequena observação zinha quanto a essa questão e aí até mesmo uma opinião pessoal aqui né minha é uma opinião minha é a questão ela foi retirada do livro do chave nato né o chave nato fala que é uma longa jornada ok a gente compreende mas eu considero esse tipo de questão uma questão complicada porque existem outros autores que são tão importantes né aí no estudo da administração de recursos materiais quanto o próprio chave nato né a gente tem o dias a gente tem o viana a gente tem o balu só que o que que acontece as bancas elas não disponibilizam né são raros os concursos eu não tenho visto mais com tanta frequência concursos que tragam lá no edital as referências bibliográficas porque isso já ajudava um pouco mais né os candidatos na hora do estudo porque eles iam basear o seu estudo de administração de recursos materiais no livro do chave nato ou no livro do chave nato e do viana ou do dias né então fica um pouco complicado porque se você não estiver estudando pelo livro do chave nato você vai ficar ali na dúvida se é uma longa jornada ou uma diminuta jornada tá então só essa esse pequeno parêntese aqui na resolução das nossas das nossas questões para essa opinião que já que a banca as bancas querem trazer os conceitos ipsilíteres como os autores colocaram em seus livros seria conveniente que elas colocassem referência bibliográfica mas como não colocam e isso é uma opinião minha a gente segue aqui no estudo e até bem por isso que eu trago as referências mais conhecidas para tentar facilitar aí a vida de vocês e o estudo de vocês tá bom? então vamos para a próxima questão temos outra questão aqui também de 2023 uma questão de múltipla escolha que vai falar especificamente da etapa da simplificação e diz o seguinte a simplificação é uma das etapas de classificação no almoxarifado uma etapa de classificação de materiais assinale a afirmativa correta acerca dessa etapa então vamos analisar as alternativas letra A diz o seguinte atribuição de uma série de números e ou letras a cada item de material de forma que essa informação represente as características do item bom, a gente já sabe que isso não é simplificação quando existe a atribuição de uma série de números ou letras a gente está falando da criação de um código e a criação de código trata da etapa da codificação letra B é o arrolamento de todos os itens de materiais existentes em estoque permitindo uma ideia geral do conjunto esse arrolamento que é a tal da listagem para a gente verificar o que tem em estoque fazer o chamado inventário corresponde a etapa da catalogação então ainda não encontramos aí a nossa resposta o texto que trata da etapa da simplificação vamos seguindo aqui na letra C é a descrição minuciosa do material possibilitando a sua individualização em uma linguagem familiar aqui a gente trata da especificação fala em detalhamento é em especificar aquele item especificação também chamada de identificação outro nome aí conhecido para essa etapa letra C também não responde nossa questão letra D estabelecimento de normas técnicas para os itens de material em si ou para o seu emprego com segurança tratamos aqui da normatização ou normalização e sobra aqui para a gente então como a nossa resposta já vou até aqui marcar a letra E que diz que simplificação é a redução da diversidade de itens de materiais em estoque que se destinam a um fim idêntico e essa simplificação ela existe para evitar a duplicidade ok e aqui uma última questão para a gente encerrar essa aula uma questão de 2022 da Quadrics que diz para a gente entre as etapas de classificação dos materiais a simplificação cuida da redução da diversidade de itens de material em estoque que se destinam a um mesmo fim correto né a gente acabou de ver aí a questão anterior que trouxe a definição de simplificação simplificação realmente existe para reduzir a diversidade de itens eliminando aí ou tentando eliminar a duplicidade e reduzindo aí a complexidade na hora de buscar aí os materiais dentro do sistema e também é uma forma de otimizar reduzir os custos de estoque e também de compra porque se eu evito a duplicidade eu classifico tudo numa única destinada ao mesmo fim vários materiais numa classificação para um mesmo fim eu não vou comprar material de forma desnecessária porque eu já tenho aquele material ali dentro ou eu também não vou desperdiçar material porque eu não sei que existe aquele material lá dentro do meu almoxarifado lá no meu estoque tá bom então questão corretíssima aqui a gente termina nossa aula sobre a etapa de classificação de materiais passamos por todas essas etapas e nós sugerimos que vocês façam as questões sobre o assunto e a gente se vê na próxima aula que vocês